Queridos nerdios detudos, chegamos a 20 mil inscritos no YouTube E pra comemorar esses 20 mil seguidores maravilhosos, fãs de jogos Nós vamos fazer um sorteio especial na sexta-feira na live da Twitch Então, quem não acompanha ainda, twitch.tv barra joga como ogro Dá uma olhada, acessa lá, deixa o seu follow Nós vamos sortear, olha só, um Logitech Pro Mouse Gamer sinistrão Ok, 1ms de delay, 16 mil dpi Filtro, suavidade, aceleração, 83 gramas, 50 milhões de cliques garantidos Bugou a imagem? Bugou! Desbugou! Bugou! É um mouse que até buga a imagem Na minha opinião, os sensores da Logitech são os melhores do mercado Tá aqui o meu mouse que eu uso, ó Tá, Logitech é um G403 Então podem confiar que o Logitech Pro é fera Nós vamos sortear também 3 cópias de Overwatch Pra comemorar esses 20 mil A única exigência que tem A única exigência que eu estou pedindo é a seguinte Quem for participar do sorteio de sexta-feira De um Mouse Gamer e 3 cópias de Overwatch Deve ter no mínimo 250 urros Ok? Desch, o que são os urros? Urro você ganha assistindo a live Então você tem 5 dias pra assistir 4 horas de live Você tem 5 dias Você pode assistir tudo num dia Você pode usar um comando na Twitch chamado Exclamação Delícia que te dá urros extras Farmou 250 urros É fácil você estar incluído nesse sorteio Um Mouse Gamer e 3 cópias de Overwatch Então faz isso Por que eu estou pedindo isso? Eu só não quero que chegue uma pessoa completamente aleatória na hora Que não tem nada a ver com o canal Que não acompanha o trabalho E ganhe o Mouse Gamer E ganhe uma cópia de Overwatch Então vocês terão menos concorrência Porque vocês acompanham o trabalho Então venham pra Twitch Twitch.tv barra joga como ogro A partir das 6 da tarde até meia noite Todos os dias nós fazemos live Então deixa Mesmo que você não tenha muito tempo Deixa logado lá contando seus urros Você ganha urros por minuto Se tiver dúvidas Cola na live Pergunta Que a gente vai dar essa moralzinha Ok? Então um Logitech Pro Mouse Gamer E 3 cópias de Overwatch Na twitch.tv Barra joga como ogro Vai ser sexta-feira 20 horas Este sorteio Ok? Um grande beijo do Deste Te vejo lá Vamos para a huga E faze Onde É AAYla A way É Legenda por Sônia Ruberti